SPTV segunda edição, oferecimento Uninove. Matricule-se na universidade que mais investe em inovação, qualidade e empregabilidade. Você paga um plano de dados, mas o seu celular não tem sinal em barcos da Zona Sul e Leste da Capital? O SP2 descobriu por que isso acontece. É que sem antena, não pega mesmo. Mais de 2.600 pedidos de instalação de antenas aguardam o licenciamento da Prefeitura. A polícia apreendeu 300 aparelhos de celular com ladrões e só 25 donos apareceram na delegacia. Nossos repórteres mostram como as vítimas podem recuperar o que foi levado. A Prefeitura da Capital está descumprindo a ordem da Justiça de acolher crianças e adolescentes em situação de risco com agilidade. Eles ainda esperam mais de um dia por uma vaga, como já mostramos aqui no mês passado. E uma campanha chama a atenção de quem usa as vagas de estacionamento exclusivas para quem tem necessidades especiais. As cadeiras de rodas exibiram as desculpas mais comuns daqueles motoristas que ocupam espaço sem ter nenhum direito. Agora, no SPTV. Boa noite. A Capital vai ganhar uma nova rede pública de Wi-Fi. Até o fim de 2020 vão ser 621 pontos na cidade. O plano de expansão da rede de internet vai ser anunciado amanhã pela Prefeitura da Capital. E o repórter Filipe Guedes antecipa os detalhes. Boa noite, Filipe. Oi, Tramontina. Boa noite. Olha, esses 621 pontos de internet, Wi-Fi, da rede pública de Wi-Fi, incluem os atuais 120. Só que vai mudar a tecnologia. Muda para a Prefeitura, que vai deixar de pagar todo ano 12 milhões de reais para a manutenção da rede pública de Wi-Fi. E muda também para o usuário. Agora, sempre que conectar, o usuário vai ter que assistir um videozinho de no mínimo 10 segundos de propaganda. E a cada meia hora de navegação tem que assistir um videozinho. Então, a Prefeitura vai começar a implantação dessa nova rede a partir dos pontos que já existem em 40 pontos. Essa tecnologia nova já foi instalada, como aqui na Praça Silvio Romero, no Tatuapé. Agora há pouco eu testei. O Wi-Fi está funcionando. Estava numa velocidade bem legal. E enquanto a capital ganha uma nova rede pública de Wi-Fi, muitas pessoas vivem em regiões onde não pega sinal de celular, porque não tem antena. E um dos motivos para isso é a burocracia.